que assopro foi esse que assopro foi esse hein meu é assopro e não é um assopro é um assopro e você vai fazer o que viu parece que ele tava entalado ai meu é de ribeirão essa mulher isso de ribeirão ai ribeirão ai ai a vó foi cortar o cabelo viu você comeu o pão caramba se eu comer não janta não janta não qualquer coisa que eu ponho assim ó fora de hora assim no estômago depois eu não janto ou no almoço é porque o meu organismo tá fraco não tá bom então qualquer coisinha que você come já é tá tudo danado fica tudo danado as pernas tem que cortar viu viu tomar o biotônico fontura lá vamos tomar o biotônico fontura por que por que agora já é quatro horas já é quatro horas é três e pouco mas não precisava só uma depois da janta tá bom ah ai três e vinte você já picou os 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 pão da pombinha já tá prontinho tá prontinho eu tô lá pra depois das quatro viu hoje nós vamos na quermesse parece que tá parece que vai já não sei tenho certeza ainda cê vai ah não sei não mas é pra gente não ir é chato né se eles vão aí e a gente não ir é chato se a sua avó for eu vou mas se ela não for não vou também não é porque aí o que nem o padre já conhece tanto bem a gente se a gente não vai lá fica chateado né fica chateado é assopro que assopro hein é que assopro boa tarde tudo bem oi boa tarde tá sentindo tá sentindo e essa cadeira aqui ajuda estica as pernas aqui ó estica as pernas não estico daqui a pouquinho já fica doido que você nem sente sabe é mesmo é daqui a pouquinho também cê fez os exercícios cê fez os exercícios hoje eu fiz cê fez certo cê fez certo cê fez certo ah fiz do jeito que eu sou acostumado de fazer e acabou é tá tudo errado é deixa que tá errado é a mesma coisa aqui não um pouquinho mais um pouquinho menos não faz diferença não deixa eu fazer desse jeito que eu ando fazendo não na hora que cê for fazer eu preciso te fazer com você pra te ajudar tá bom tá bom cê tem sorte de jogar bingo ou não ou já nunca jogou eu já joguei mas nunca ganhei nada não tem gente que tem sorte tem gente que não tem eu não tenho sorte não eu comprei viu eu é sopra é sopra é sopra eu comprei umas eu comprei umas cartelas pra gente jogar lá mas agora eu não sei se a avó vai querer ir ou não vai sei a a Natália veio aí e falou com ela e não sei se ela vai não sei então eu acho que talvez o Gabriel vá também com ela não sei é ó já começou a doer é ó 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 Eu vou lá comer um pedaço Um pedacinho de pão lá Ah, vai sim, cara Vai lá, aproveita Você não quer não? Eu não vou comer não, cara Se eu comer um pedacinho assim que eu como Depois eu estrago É mesmo? Ganhamos um presente, pessoal Duas pessoas que assistem nosso canal Se eu não me engano o nome de uma geusa Da outra eu não esqueci Olha que lindo que ganhamos Olha que bonitinho Que elas deram pra enfeitar tudo aqui Pra nós ficarmos mais felizes Olha que bonitinho esse Olha que coisa linda, gente Olha esse outro aqui do vô Acho que é um macaquinho Olha que legal As meninas vieram de Ribeirão Aqui Em Rincão Conheceram o vovô Anésio Eles trouxeram um monte de presentinho Chegaram na hora certa Comeram um pãozinho quentinho Que saiu aqui É Muita gente tem esse privilégio Chegar na hora certa E comeram um pãozinho quentinho Olha a cestona aqui Que a vó tá fazendo Aqui preparando Pra Pra Dar lá na igreja E agora sou eu Agora sou eu Que vou comer um pedacinho Deixa eu guardar Essas tícaras aqui Sou eu que vou comer Um pedacinho desse pão aqui Dá uma olhada Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó Ó Ó Ó Ó esse daqui Olha que benção Meu Deus do céu Olha Rapaz do céu Chama no pãozinho da vovó agora Bom Servidos Servidos ou não servidos Servidos né Vou comer um pedação aqui